A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672 2278. O problema em uma chave do sistema de um transformador de energia na rua Felicíssimo de Alfonsim, próximo à Praça Rui Barbosa, causou a queda de energia na manhã desta quinta-feira, 27 de outubro, em Tapes. Uma equipe da CE foi rapidamente ao local e reestabeleceu a energia em parte da cidade. A causa do problema não foi informada. Até o fechamento desta edição, a equipe ainda trabalhava no local para corrigir o problema. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho